A 1T, né? É, é, gente. Matheus, não tem a lei, né? Você quer? Por isso? Só assim? Lico, lico. É a boca branca? É. E aí, Matheus? O escadão vai ser aqui, né? Não, eu me engano. Eu acho que tem a marca, né? Pode adiar esse aqui, porque não parece não. A gente tá gravando. Cadê a mãe? Não parece que não é gravando. A gente vê que eles estão gravando, né, Pat? Não parece que não é gravando, né, Pat? Não é. Não ganho nada, né? Tô pensando no funcionário. Cadê a marca? Cadê a marca? Cadê o sanduíche? G1. Não, filho, não. Vai aí, gente. E aí, gente, ele quebra, né? Vai, 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 vai. Terminou a sede, já são mais três horas. Olha, são três e dez. Já tem o rumo de luta. Ficaba cinco horas só. Cadê a marca? Cadê a marca? Cadê a marca? Cadê a marca? Não, é. Deixa a paga sentar, deixa a paga sentar, deixa a paga sentar. Deixa a paga sentar, deixa a paga sentar, deixa a paga sentar.